Cadê? Luder, me dá um resumo dessa atualização. É agora, mano. Os caras pedem, né? O que a gente não faz com o pedido deles, mano? Aqui, tens a duração da atualização, né? Da versão atual, rapaziada. Último bannerzinho, né? Bannerzinho parte 2, o outro foi da Cili e tal. Agora, mais 12 diazinhos de curubilhão da lança, tá ligado? E, acabando esse, aí chegou o quê? O próximo banner com a próxima atualização, a próxima versão, mano. E, ó, o que temos aqui? Tá numa qualidade meio estranha, porque eu peguei vídeo do YouTube aqui, de pessoas que estavam retransmitindo a live chinesa. Porque, sabe? A dona Roelverse aí, né? Os caras aí, o negócio é meio estranho, hein? Marcaram a live especial pra hoje de manhã, né? Do global ali, que já tá, né? Em inglês também, bonitinho, né? Que eu entendo um pouco melhor. Um pouco melhor não, eu entendo, né, mano? O japonês, o chinês é que é brabo. E aí, eu tinha uma hora em cima ali, quando tava pra começar, adiado, mano. Não falaram nem o horário e tal, né? Mas, aparentemente, vai ser, passou de 8 da manhã lá pra meia-noite e meia. Eu vou tá nanando, vou tá nanando nessa hora, né, mano? Mas, teve a live chinesa também, mano. Então, fui atrás, busquei aqui as informações e vamos trazer pra rapaziada, mano. Já começando pela nova personagenzinha, 4 estrelas, Yukong, moleque, Yukong. Então, falando por aí que a gente vai ganhá-la grátis depois e tal, mas não falaram nada disso aqui, tem nada disso oficial. Então, eu mesmo não vou contar com isso, mano, até chegar a informação, né? E até teve gente que falou, ah, mas, se vai ganhar grátis, não precisa pegar agora. Pra mim, sempre precisa. Se a pessoa quiser jogar com boneco, vai ficar vendo todo mundo se divertir com bonequinha e esperar pra depois. Então, eu, por exemplo, vou dar uma tentada ali, né, na hora do banner dela, mano. Vou mostrar também, né, o restante dos outros banners que tem. Mas, só, é, é, vendo sobre ela um cadinho, por isso aí que eu quero, ó. Pra ativar o modo Yilla, mano, é isso aí correndo, ligeirinho, modo Sonic nas fases. Ah, porra, aquilo ali é da hora, aquilo ali é da hora, hein. Vai economizar um chinelo, rapaz, um tempo, né? Tá maluco, opa. E ela, antes ali que mostrou mais, né, mais ela da luz, mano, né? Finalmente um bonequinho da luz, hein, mais assistível pra nós, né, mano? Imaginação, imaginário. Prefiro chamar de luz, mano. Imaginário é mó estranho, hein? E usa um arquinho ali bacana. E ela é do mesmo apegada da outra amiguinha dela, né? Que eu acho que tá ali na fotinha, ela ali, mais nova, mano. Parece, né? Ah, Ching Yun, né? Aí o Kong é nessa mesma pegada também de dar uma melhoria no seu dano ali, mano. E parece que vai fazer isso bem, além de, né, ativar aquele modo corridinha no mundo aberto. Então, quero demais, mano. Quero ver se ela corre tanto mesmo. Vamos ver como é que fica, né? Indo agora pros banners, essa aí vai ser a arma 5 estrelas da Loba Prateada. Aqui 5 estrelas do Lote Azão, né? De forma que funciona ali melhorando bem o seu estilo de jogo, né, mano? De cada um, tá ligado? Mais pra frente, ó, agora sim temos os banners. Loba Prateada chegando primeirinho, né, mano? Ó, é... Do começo da atualização até o dia 28, né? Do 6, enfim, belezinha. Lobona Prateada, chance aumentada. Com os 4 estrelas chamando-se de... Danhang, Asta e Serval. Tá lá, né, mano? Talvez não é o que a galera mais rypa, mas é sempre útil, mano. Todos os bonecos no game é útil e dá pra jogar e dá pra botar no Steam que... Fica bom, né? Desde que faça sentido ali. E o desafio que você esteja fazendo não te tranque, né? E aí eu mesmo tava jogando bastante Danhang, Asta, o Pei também pra dar uma ousada. E a Serval que eu tinha dado uma paradinha porque eu queria trazer o... Arlan pra ser meu novo DPS eletrozinho ali, né? Ela é mais de ar e tal, né? Eu ia dar uma trocadinha. Mas, pô, me encarregou demais, então é maneiro, né? Mas o próximo banner, em quesito de 4 estrelas, parece que tá mais doidinho, né? Porque vai ter aí o Kong, nova personagenzinha. A Kink, aí a Kink é meio, né? Divide opiniões aí, mas tem a Pela. Pela maneirona e o Kong. Parece também que vai chegar sendo um suporte maneiro, né? Pra quem já tem os DPS aí na conta, né, mano? E só quer melhorar usando deles, aí fica bacana mesmo. E o Luot Azão, tá? A Loba, tem um vídeo no canal aí, mano, resumindo e mostrando na tela ali, né? As habilidades de todos os próximos 5 estrelas que estão pra chegar, tá bom? Tem uns bonecos lá bem diferenciados. E lá eu falei, realmente parece ser o caso, né? Da Lobona ser o que a galera tá mais hypando. Porque vai possibilitar você jogar com o time ali do elemento que você quer sem se preocupar tanto com a fraqueza do inimigo, né? Tá com o time de fogo, mas o inimigo ali só é fraco contra gelo e físico. Mas, usando a Lobinha, você pode forçar o inimigo a ficar com uma fraqueza de fogo, né? Por isso que os times junto dela vai ser meio que mono-alimento, assim, né? Então, bagulho doido, mano, né? Vamos ver como é que é isso, hein? Será, mano? Será? É de forma aleatória, entendeu? Vai pegar um elemento aleatório do resto do time ali e aplicar no inimigo. Essa fraqueza. E aí, como é aleatório, se todo mundo for do mesmo elemento, vai ser ele, né? Me falaram aí que o elemento dela, né? Que é o quantum, não tá incluso. Tem que ser o do resto do time. Aí, vamos ver. Se o dela estiver incluso, aí vai ficar um RNGzinho meio estranho. Mas ela é 5 estrelas. Ela tem que ser boa. Negócio de RNG e deixar pra kink ali, ó. Me diverti jogando com ela também, mano. Mas tem hora que ela come a energia toda da batalha. E o lote azão, mostramos lá também, né? Ele é um curandeiro, só que é uma cura mais da passiva. Ele vai acumulando os estaques ali. Que fica pertinho ali do ícone dele, né? Da batalha. Acho que até 3. E quando o inimigo seu ali tá precisando de cura, né? Tomou um dano. Ele já consome esse estaque e cura o boneco instantâneo. Mesmo não sendo a vez dele. Então, ele é bacana por isso. Além de poder também, né? Dar uma limpada nos amigos ali. Remover buffs e debuffs, né? Deixar a galera bonita, limpinha. E essa curadinha extra. E no jogo aqui, a galera tá sentindo muita falta de ter mais um curandeiro na conta. Então, né? Esse aí, brabo demais, mano. Aí tem que botar na balancinha. Se vai nele, se, né? Gasta 300 lá até vir uma bailuzinha da vida. Aí cada um vamos vendo. Enfim, agora aqui já parte um pouco mais pros eventos. O principal, o primeirinho, parece ser esse aí. Que vai ter uma pichação na estação espacial, mano. Uns negócios aí acontecendo. E parece ser obra dela, hein, mano? Né? É da loba, mano. Ela fica jogando uns pistes na parede. Mas é um eventozinho que vai dar, né? Gemas, umas coisinhas bacanas. E arma 4 estrelas grátis. Não só grátis, como exclusiva, né? No Genshin costuma ter isso. Arma exclusiva de evento. Que quem não pega, nunca mais consegue pegar. É... E aí parece ter esse caso também. Vai rolando esse evento. Que encontra com um pistoleiro robô sem dedo. Que ele aparece ali no cantinho, né? Numa das imagens. Vai até aparecer aqui daqui a pouco também. E é a cara dele também naquela arma lá do passe de batalha. Será que vai rolar alguma coisa da arminha pra nós? Essa parte, né? Me escapou. Me escapou. Brônia 2. Eita. Ó. Ó o homem ali, ó. Né? E agora é ele. É um antepassado. Esse aí é ele. É a certeza, pô. Enfim, apareceu na tela rapidinho. Mas é o evento ali de... Ir atrás das pichações, o negocinho. Tá aí a arte da arma mais de perto, né? Interessante. Aí já seria um outro evento que... É meio que um museu... Diz que é um negócio que tem uma vibe meio bully. Acho que não é muito bully não. De você poder mexer ali e botar do jeito que quer, né? Enfim. E você vai meio que... Dar uma administrada ali, né, mano? E olha a recompensa, rapaziada. Além de dar geminha e uns itens ali normais, né? De progresso. Vai lançar pra tua aqui, mano. O item pra você poder craftar a relíquia, né? Que tu quer. E geralmente você só pega isso no 40 dado passe de batalha, né? É bem raro. E quando eu apresentei isso pra galera, eu até comentei que, mano... Pô, tomara que eles deem, né? Outras formas de a gente obter isso aí, né? Pô, recompensa de evento, maneiro também. E tá aí, mano. Porque meu irmão, o negócio era escasso, mano. Era escasso. Aí vai tá rolando aí esse aí também. E aí um pouco na interface do evento aí, mano. Que tem as partes ali, ó. Do edifício, né? Da construção. Aí você vai completando ali as atividades. E recebendo as recompensas por isso também, né? Manda um cara crachalho, ó. Dá uma roupada ali, deixa mais bonitinha as salinhas, né? Tá melhorando o visual ali do museuzinho, mano. Né? Mexendo em algumas coisas, algumas salas. E nisso você vai ganhando, né? As recompensas dos ventos, as geminhas, as coisas. E tudo mais, mano. Aí, ó. Áreazinha nova pra dar uma percorrida também. Bacana, né? Bacana. Interessante, interessante, mano. E agora vamos pra parte final, que é um pouco mais de evento também. Esse aí já é um eventozinho de combate. Se eu não me engano, tu pode até pegar personagens emprestados e tal. É isso aí, mano? Ou seria outras coisas? Ó, esse aí mesmo, né? Eventozinho ali de combate e tal. E tem uns bonequinhos que você pode, né? Pegar mesmo sem você não ter na conta. É legal pra você dar uma testada. E, né? Dar uma bisoeda nesses bonecão. Então botou pra jogo. Deu uma jogatinada. Esse aí já é o outro, que é a linha lei em dobro. Que aqui é cálice, né? É só cálice ou é cálice alguma coisa? Acho que muda. Aí é o cálice pra ver se vai pegar outras coisas, né? Pra você poder ganhar o farmzinho dobrado, né? No período do evento. E provavelmente vai ter a limitação de quantidade de vezes diárias que você pode fazer isso também, né? Pode pegar até três vezes e tal. Interessante, interessante. Cálice dourado, né, mano? É ele, é ele, mano. Mas geralmente isso aqui só vem no final da atualização. Quando você pegou o boneco que você queria upar e já upou. Então é meio estranho, mano. Podia vir no começo já pra hypar tudo, né? Enfim. E esse aí, que é um outro evento. Vai dar geminha também, bonitinho, né? Alguns outros itenzinhos. E ele parece ser um esquema meio de foto ali, ó. Que você falou com a menina. Aí você mostrou pra ela essa foto. Ela deu uma escaneada. Falou, é esse bicho aí mesmo. E aí você pegou a recompensa ali daquela missãozinha, né? Daquela atividade, né? Então é um eventozinho bom. Vai estar rolando também. Parece ter muita coisa diferente, né? E ali tinha algumas missões. Missões de personagem que vai aparecer depois, né? Missãozinha roxa. Geralmente completando isso aí, a galera passa a aparecer lá no Espresso Astral, né? Quando faz a roxinha deles completa. E aí o melhor de tudo, né, rapaziada? Aí é 10 tirinhos grátis no esquema de login, né? Logou um dia, pegou um. Aí pegou outro. No outro ali vai dar dois, ó. Aí no outro dia vai dar três. No outro um, um. Aí fecha 10 tirão, né? Na conta da pessoa, filho. Aí, olha lá. 5 e outro ali dentro. Mas 3 também dá 5 e dá 10. 10 tirinhos de graça, né? Isso é o quê? 1.600 geminha, né, mano? Aqui é Jade, né? Jade boladona. Ah, maluco. Aí gostei das recompensas, hein? O Genshin deu umas coisinhas no começo, mas depois já parou já, mano, né? Já soltou nossa mão já, filho. Tá louco. Ali era o outro, era a missãozinha. Teve mais o quê aqui, mano? Aqui vão ter algumas melhorias também de qualidade de vida do game, né? De você poder rastrear aonde tá o monstro que droparia o item que você tá precisando, né? Aí dá pra ir atrás dele. Dá uma perseguida, inicia o combate, derrotou. Aí pegou aqui, né? O item que você tava necessitando, né? Tanto é que aparece ali em vermelhinho também, né? E depois ele atualiza pra próxima posição dele. Ó, que aí atrás vai e foi, tá top. Aqui a live que a gente tava vendo, uma travada e uma adiantada, aí é meio sacanagem. Ó, aí começou esse combate aí. Que dropou um porquinho do céu. Eu não sei aqui qual era o... O que eles estavam mostrando não, tá? Porque na live que a gente pegou ali pra dar uma olhada, né? Que gravou a tela. Ó, dá esses pulos aí, ó. Então essa parte eu não sei, mano. O que tinha a ver com aquele porquinho, mano? Tá bom? Mas depois rolou, depois fluiu, mano. Aí, aqui diz também que vai ter o liberação do chat aí no jogo. No mesmo esquema do Genshin, né? De forma que tu consegue mandar mensagem pros amigos, né? Que é o que você tem na lista de amigos. Nada muito demais, né? Queria, na verdade, jogar com os amigos, né? Que aí, pô, pá. Ele tem negócio aí de lista de amigos, mano. Não dá pra jogar com os amigos. Sei que dá pra pegar o boneco emprestado e tal, né? Mas, tá lá, manos. Curtiram? A bonequinha nova. Curtiram? Os bannerzinhos que vão estar rolando. Vão tentar na loba prateada ou no loteazinho, né? O bannerzinho dele de 4x tá maneiro. Ele é uma cura ali que, né? Tá fazendo falta pra muita gente nas contas. Mas a loba tá sendo o hype do hype, mano. Eu tava até meio que de boa com ela, né? Mas já que eu perdi lá o G1, mano. Vamos, vamos nela então, pô. Fazer um time monopairo só pra minha rook brilhar mais ainda, mano. Aí vai ser top, hein? Deixa eu ver. Falta... Aí, a rook. Outro pyro. Ah, tem o personagem principal, né? Ih, já tem um monopairo aqui na mente já, mano. Vai rolar, vai rolar. Mas o loteazinho também vai ser bacana, mano. Show de bola? É mais ou menos isso, mano, tá? O que que tu tá vendo aí, mano? É a livezinha, pô. Chinesa, já que a global não teve. Vai ter ainda. Mas a gente não pode esperar, não. Tem que passar a informação pra rapaziada, tá bom? Então, suma uns grátis. Novos heróis brotando também, né? Eventozinhos. E vamos sair de bolso cheio, filhote. Bolso cheio. Teve os codiguinhos ali também na live, mas era o código da versão chinesa, né? O código do global vai sair na live do global, que é daqui a algumas horas. Então, tendo eles, a gente manda aí pra rapaziada. Manda pelo Instagram, no Discord, né? Pra vocês ativarem. Ou alguém manda aí no comentário também do videozinho. Que aqui eu só tenho da chinesa e ele não ativa, não. Tá? É isso, mano. Arminha grátis também, né? Vamos ganhar uns sumonzinhos pra caraca. E muito evento. Essa aí foi a parte maneira que eu achei também, mano. E alguns deles ali realmente com uma pegada um pouco diferente também, né? Que dá uma outra vibezinha de gameplay ali. Não? Achei bacana, achei bacana, mano. Ainda bem que o Luder fala chinês fluente. Eu demorei. Demorei um pouquinho pra pegar aqui as informações daqui também, mano. 1.1 vem quando o banner acaba. Basicamente isso, mano. Então daqui 12 dias, vem aqui. O fim dá 1.0. Chega 1.1. Show de bola, tá bom? O do Star Race, se eu não me engano, é na... É quarta-feira que vira, né? Gente, é terça-feira à noite. Star Race é quarta-feira à noite. Pra não ficar um em cima do outro, né? Por aí, por aí, mano. É isso. Vão ser uns quatro codiguinho? É... Tem que mandar gema pra nós, mano. Tem que mandar gema de desculpa também, né? Por ter acordado cedo pra esperar essa live. É mole, os caras é fogo, mano. Mas, tá lá, rapaziada. Fala pra nós agora. Quem que vocês vão invocar, tá? Arminha grátis eu vou pegar, mano. Né? E o Kong? Pô, e o Kong? Daquela corridinha, né? Do Soniczinho ali. Tá maluco. Grabo demais, pô. É isso. Deixa o like, mano.